Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como alterar a senha do SSH no HPN pela hospedagem da Hostinger. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar o painel de hospedagem da Hostinger. Pra isso, já estamos aqui no site dohostinger.com.br e vamos acessar a nossa conta. Então pra acessar a nossa conta, nós iremos no lado da direita superior e iremos clicar no botão entrar e acessaremos o nosso e-mail e senha. Após realizar o acesso do seu painel de hospedagem, você estará na aba início dentro aqui do painel da Hostinger. E o que iremos fazer é vir na opção de hospedagem, onde vai ter o seu plano de hospedagem contratado. E você vai no lado da direita e clicar no botão gerenciar. Então basta clicar. Com isso, será aberto o painel de controle da Hostinger. E o que nós iremos fazer aqui é vir no lado esquerdo, no menu lateral, até a opção abaixo, escrito Avançado. Então nós iremos clicar. Ao clicar em Avançado, ele vai abrir um novo submenu. E aqui, logo no começo, vai ter uma opção chamada Acesso SSH. Então nós iremos clicar nele. E ao acessar agora, vai mostrar a aba de acesso SSH. E aqui, então, para você mudar a senha do SSH, é muito simples. Vai ter a opção, então, de Informações do SSH. Vai ter o IP, a porta, o nome do usuário. E abaixo, vai ter a opção de senha. E aqui em senha, vai ter um botão na direita escrito Alterar. Basta você clicar. Ele vai abrir um pop-up de redefinir sua senha. E aqui, você vai ter que inserir uma senha. Então, basta inserir uma senha segura que cumpra todos os requisitos que a Hostinger pediu. Então, você vai inserir a sua senha. Abaixo, vai inserir novamente a senha. Então, vai colocar a senha de confirmação. E depois de fazer isso, basta vir no lado da direita e clicar em Alterar. E prontinho. Agora, ele vai mostrar que a senha do SSH foi alterada com sucesso. E agora, você já alterou a senha e você pode acessar com os dados que estão mostrando aqui. E a senha que você colocou para acesso do SSH. Então, agora, você já pode realizar o acesso corretamente. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço aqui, por favor, deixe seu like nesse vídeo. E se inscreve no canal para te apoiar nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau.